Helmut Marco renova com a Red Bull por mais 3 anos. Equipes concordam com proposta para mudança dos finais de semana de corrida sprint. Começa hoje o maior Rally da Terra, o Rally Dakar, e Domingo inclusive vem vídeo especial sobre ele. Novas datas de lançamento para os carros da Fórmula 1, e o mundo do automobilismo na última semana presta suas homenagens a Gil de Ferran. Sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, e o ano irremediavelmente já começou. Então senta aí para o nosso primeiro resumão de notícias.